Vida a minha casa pra depois subir Já só segurou o anjo, segurou o anjo e o deixou subir Se o anjo lhe perguntou, o que queres que eu lhe faça? Se agora escondeu assim, me dá a minha casa pra depois subir 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 É CMT, a lua da lua lei É baquinha, é baquinha, o poder é popular I- ada, missa, t tam e o marzenia I- ada, missa, t ande o marzenia Vida a minha casa pra depois subir Me dá a minha casa pra depois subir ują a minha casa pra depois subir Me dá a minha casa pra depois subir Essa ok, ó ive aí